Música Boa noite, boa tarde galera Bom dia, aonde você estiver no planeta terra né Vai ver ai, estamos ai nessa Longa estrada da vida, nesse final de ano maravilhoso Glória seja dada o nome do Senhor Jesus Desejo pra vocês um bom final de ano e um começo Maravilhoso ai, de saúde, de paz, de amor e de carinho Pra todos vocês que nos assistam ai Que prestigiam o nosso trabalho ai Os vídeos ai do canal Caminhoneiro Rei do Universo Deixo pra vocês um 2022 maravilhoso né Como foi, tá sendo E Moro né Que Deus abençoe Ricamente pra todos vocês Um ano de 2023 De muita Saúde, muita paz Amor e carinho Muita fraternidade E alegria Pra todos vocês ai inscritos do canal Caminhoneiro Rei do Universo Amém Então vamos nessa aqui É nesse sertão aqui Nessa tarde Maravilhosa Que são 18 horas e 24 minutos No horário de Brasília E 27 graus Cê diga A temperatura aqui no Computador de morte Caminhão Vencedor O Scania P360 Essa máquina qualificada Chique e bacanizada galera Então vamos passar ai pro Pinhões Aqui na BR 235 Grande povoado de Pinhões Eu quero mandar um forte abraço ai Pra Nossos amigos inscritos do canal ai Fernando Alex Toda a galera ai de Pinhões Do povoado de Pinhões O grande povoado né O grande povoado aqui da Baía de Pinhões Um forte abraço E um feliz ano novo Pra todos vocês ai de Pinhões É galera Ai ela Faz gosto galera Andar numa máquina dessa hein É um automóvel Cargueiro um automóvel É a máquina do momento A Scania Ah também quero mandar um forte abraço Pra pro Pinhão do Gesso É Que tava de linha de frente também né É Aniversário do meu sogrão Alfredo Gesso Gente boa da melhor qualidade Que veio aqui só pra comemorar né Veio lá pra gente ir pra Pernambuco Pegou o voo diretamente pra Aracaju a escala né E de lá nós fomos com o nosso carro pra Pernambuco A nossa cidade Amaragi A festa foi maravilhosa Um Natal maravilhoso Uma família reunida Jamais será vencida É galera É galera lá na frente É o povoado É o povoado É o povoado Do Pinhões Mas temos pela frente ainda Caldeirão da Serra Uauá 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 Sacareta né Bendego Ó Ó elo Vem Volta Vem Vem val Vem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qualificado, chique, bacanizado. Aqui tem muito restaurante por aí, galera. É, galera, é o quarto eixo qualificado. O bicheiro de caiba-mola, pinhões. Aí tem um larga muito bonito, mas já tá de noite, né? Uauá, 53 quilômetros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quebra-mola que tem aqui, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Daqui a pouco nós voltamos... Beleza então galera estamos chegando aqui no Caldeirão da Serra Agora ali pegar uma aguinha mineral né, que ainda não coloquei aqui na geladeira Comprar no Mercadinho né, pra botar aqui na geladeira do vencedor Caldeirão da Serra galera Já quero mandar um forte abraço pra toda a galera aqui desse povoado qualificado Chique bacanizado A galera aqui de Caldeirão da Serra Muitas serras tem ao lado aqui pro galera Pra que não sei se você pode deixar o vídeo E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é mineral aí para enfriar mais o calor. Aí vem a mineral aqui de Caldeirão da Serra. Vamos lá. 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 O que é isso? Valeu galera!